O Centro de Controle de Zoonoses confirmou mais 18 casos da doença em Presidente Prudente. Os registros foram em 15 bairros da cidade e agora já são 54 casos neste ano. O CCZ já começou um trabalho de coleta de sangue para diagnóstico de leishmaniose e chipagem dos animais no Parque Residencial Mediterrâneo e bairros vizinhos, onde houve um caso positivo. Bom, a gente sabe que para prevenir a doença as pessoas devem evitar a proliferação do mosquito palha mantendo o quintal sempre limpo, sem restos de folhas e material orgânico.